voltando, muito importante conquistar não pela autoridade não exigir respeito conquistar esse respeito ou seja, olha só o processo deixar bem claro pra não ter dúvida você vai fazer no primeiro dia vai conseguir a atenção talvez em 3 minutos no outro dia em 2 no outro dia em 1 vai estar todo mundo querendo ir pra sua aula por causa dessa dinâmica que você criou no meio da sua aula todo mundo passou metade da sua aula levanta, sem falar nada respira chocô, chocô, lala e conecte com a pessoa que está conectada com você não fica olhando pra pessoa que está fazendo bagunça ou está desatenta conecte com quem está conectado, assim como eu estou com você, então você vai lá chocô, chocô, lala chocô, chocô, tê chocô, lá chocô, tê muito bem, Beth que ótimo quero ver todo mundo agora ou seja, estou acrescentando aí uma variação um novo desafio bicicleta, muito bom, Priscila ótimo ou seja, você está reconhecendo as pessoas que estão conectadas com você sempre com um desafio gradual pra elas aprenderem uma nova palavra com as sílabas, com percussão corporal e aí você faz uma outra você vai ver que às vezes só de você repetir três vezes com essas variações todo mundo levantou você volta pra sua o que você está querendo ensinar o que realmente é importante que você quer passar e aí Obrigado.